Ah, sem teu carinho, meu mundo fica tão vazio, os dias finos são tão frios, e as noites me trazem a dor desse amor. Vida, devolva minhas fantasias, meus sonhos de viver a vida, devolva meu ar. Sem teu carinho, meu mundo fica tão vazio, os dias finos são tão frios, e as noites me trazem a dor desse amor. Vida, devolva minhas fantasias, meus sonhos de viver a vida, devolva meu ar. Ah, sem teu carinho, meu mundo fica tão vazio, o amor nesse momento, mas me fazia falta escutar de novo, só por um instante, eu não esqueci a ação.